Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br e estou aqui mais uma vez triste com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, por que você tá triste comigo, Jason? O que eu fiz pra você? Peraí, antes de falar o motivo, estamos tristes aqui também com a Bia Bock. Bu! E olá, pessoas! A gente tá triste, eu não sei porquê, mas estamos. Estamos tristes aqui mais uma vez porque, novamente, não tivemos um apoiador nessa quinzena. Então, teremos que entregar um podcast demo pra você que está ouvindo esse podcast aqui. É, a vida é essa, né? Significa que você ouvirá até a quinta notícia. E, Lucas, como é que a pessoa faz pra mudar esse cenário? Pra mudar o cenário, normalmente tem que ir nos options. Mas vai lá, tem a opção de cenário. Isso. Pra mudar isso, envolver o podcast completo, que nós estamos aqui dando apenas uma amostrinha, apenas um temperinho, um salzinho, assim, ó. Cadê o Sazon? Cadê o Alho? Não tem nada. Tá só o temperinho. Então, como é que você faz? Você acessa apoia.se barra jogando casualmente. E ali você vai apoiar o nosso podcast financeiramente. É isso mesmo. Nós queremos o seu dinheiro, o seu Diners, o seu Visa, o seu Mastercard. Nós queremos os seus dados bancários. Esse cartão cheio de limite que você tem aí, você pode pegar o valor de um salgado da feira, um pastel, e dar esse valor pra gente, de forma que nós possamos retribuir com o podcast completo, episódios bônus, grupo de apoiadores no Telegram, e também o Notícias Casuais completo, na quinzena em que não há novos apoiadores. Significa que, se você fosse um apoiador neste momento, você estaria ouvindo o podcast completo, que ficou exclusivo para quem apoia a gente. Então, como o Lucas falou... É verdade. Apoia.se barra jogando casualmente. E, não só isso também, como agora temos uma novidade imperdível, nesta quinzena que vocês estão vendo esse podcast aqui, faremos um concurso de sorte de um gift card de 100 reais na loja de games da sua escolha. Então, você pode escolher ganhar esses 100 reais aí na loja da Nintendo. Olha só, rapaz. Da Microsoft, do Steam, ou do Playstation também. Olha só. Eu não sei nem se a gente já ganhou esse valor de apoio e a gente tá dando ele, diz, a gente vai ficar no prejuízo. O que importa é fazer a alegria do meu povo. Dá alegria pro meu povo, né? A última vez que essa frase foi dita, aí não foi por uma boa razão, não, Jason. É a frase da pós-derrota? Nossa, isso aí foi triste, cara. Isso aí é louco. Triste. Todo dia, um sete... Que eu não acredito, né? Que o cara tava cheio de dinheiro no bolso falando isso aí, chorando. É mentira. Nada, nada. Só Martik. É isso, só Martik. Martik em digital. E antes da gente ir para as notícias, as melhores notícias da quinzena gamer, que é isso que se trata esse podcast spin-off aqui. Ah, é? Que você ouve a cada 15 dias e se alterna com o podcast principal. Isso aí, é isso que acontece com notícias casuais. Achei que a gente ia jogar Uno. Poxa. Não, vamos... Traremos notícias aqui, traguemos. Traguemos? Tem que tragar. Vamos para a leitura de fake news do Lucas. Ô, fake news não, não é assim também, né? É apenas uma interpretação com extrema má vontade. É a famosa leitura dinâmica. Leitura dinâmica é ler rápido e tudo errado, né? Nossa. É a forma que eu leio os livros. Ah, por isso que o senhor não gosta. Vendo as figurinhas. Vendo as figuras. Eu faço a leitura dinâmica das figuras. Perfeito. Eu passo o olho na figura, nem a figura ele não vê. Interpreta. Meu Deus. A arte de ler o livro através das figuras interpretar. O que o meu cérebro interpretar no subliminar aqui é o que vai ficar. Não precisa ver no... Nossa. Depois eu conto para você. É bom que você sempre tem uma versão diferente do que foi concebido ali, né? Vamos lá, então. Vamos lá para a leitura de fake news. Jogo grátis no Playstation. Jogo grátis no Xbox. Nintendo venceu a pirataria. O Fly vai voltar. Sonic não vai ter mais jogo 2D. Sonic vai às Olimpíadas. O Razo tem recorde de jogadores no YouTube Station. E3 2021 vai revelar aí o que vai ter. Nier vai ter The Make para Nintendo Switch. Mais Crysis vai sair para testar o seu PC. Música dos Backstreet Boys está gratuito para download no Xbox e no Steam. The King of Fighters 15 é adiado. Battlefield está grátis no Prime Gaming. God of War Ragnarok foi adiado e vai rodar no PS4. DLC do Trunks vai sair para Dragon Ball Z Carcenora. Watch Dogs tem bomba patch de 60 frames por segundo. Bloodstained vai ter continuação e jogo grátis no Xbox. Essas foram as notícias. Estão já, já estão informados já o pessoal. Isso aí. Lembrando, você ouvirá até a quinta notícia nesse podcast demo. Então vamos lá para as melhores notícias da quinzena game. Vamos lá. Escolhidas por nós a dedos. TM. Onde é que é? Vamos começar com a melhor notícia que são os joguinhos de graça, olha só. E primeiro na Playstation Plus. Vamos ter agora em junho, Star Wars Squadrons, que eu não joguei, mas assisti alguém jogando. Achei interessante, apesar de achar que a minha enxaqueca não dá para jogar esse joguinho. Virtual Fighter V, Ultimate Showdown e Operation Tango. Olha só, que bonito. Será que se passa em Buenos Aires? Vai ser louco. Lembrando que esses jogos são acessíveis apenas enquanto você pagar a sua PS Plus. Então fique esperto, mantenha a sua assinatura ativa. E eu recomendo muito o Virtual Fighter V, o Ultimate Showdown. Finalmente chegou para a galera do Playstation. Tem uma versão de Xbox 360 que funciona através da retrocompatibilidade. E é um jogo incrível de luta. Maravilhoso. Um dos melhores que eu joguei na vida. Inclusive eu misturei português, né? Porque o número eu falei 5, eu não falei 5. Mas tudo bem. Ah é. Não tem problema, as pessoas entendem. Os outros... É, o Squadrons foi o que eu falei, mas o Operation Tango eu não tenho ideia do que é. Também não faço ideia, nunca ouviu falar nele. Eu nunca joguei Virtua Fight, mas eu vou jogar. É um jogo bom. Podia ter um crossplay, aliás. Se bem que a versão que eu tenho é de 360, eu jamais teria crossplay com o Playstation 4. É verdade. Esse Star Wars Squadrons eu tenho curiosidade. Eu acho que ele chegou no AI Play recentemente, eu vou dar uma conferida em breve. Verei como é que está. Mas deve ser mais legal, mas dizem que é mais legal jogar em realidade virtual, com os óculos na cara. Faz sentido. Muito bom. Esses são os jogos de junho da PS Plus. Vamos agora para a próxima notícia. E agora o lado verde da força. Os jogos do Xbox Game with Gold, que infelizmente está cada vez pior. O cachista está cada vez mais safado. Ele está. Falo aqui com um semblante de tristeza sobre esses jogos que a gente recebeu esse mês. Que são os seguintes. The King's Bird, Shadows Awakening. Não conheço. Não posso julgar então. Neugell Battle Coliseum. É um jogo de luta com vários personagens da SNK. E Injustice, God Among Us, que é a segunda vez que estão dando. Tem um jogo também que mais para frente a gente vai falar que foi revelado como o quinto jogo. Não tem nada a ver com o Games of Code, mas a galera ganhou de graça. Então fico muito feliz. É um jogo bem novo. E parabéns então para a Microsoft por ter dado esse quinto jogo. O quinto elemento. Eu não conheço, mas eu gostei bastante da capa do primeiro, do King's Bird. Achei bem bonita, bem, bem bonita. Eu joguei um pouco esse King's Bird, eu tenho no PC, ganhei faz tempo. Não gostei muito não. É um jogo de plataforma com foco bastante em acrobacias. Hum, faz sentido. Não sou muito fã. A aparência dentro do joguinho é parecida com essa estética que eles usaram na capa? Sim, bem parecido. Hum, ok. Vou olhar depois. Meio poucas cores assim, meio esverdeado. Eu curto Injustice, cara. Muita gente tem preconceito que esse jogo aí eu acho massa. Eu gosto do Injustice porque ele tem as mecânicas e a jogabilidade muito parecida com o Mortal Kombat. É, na questão de jogabilidade, jogo de luta, eu acho meio porcaria, entendeu? Ele é meio limitado nesse sentido aí. Meio durão demais, sabe? Mortal Kombat ainda é um jogo com a mecânica muito melhor. Eu acho que é até uma ofensa pro Mortal Kombat se fazer essa comparação aí. Mas Injustice é legal, pô. Na verdade eu acho que é a mesma equipe que fez o Mortal Kombat 9. Se não me engano esse jogo é da NetherRealm também. Aí ó, falei, NetherRealm Studios. Então é a mesma equipe que fez o Mortal Kombat 9. Por isso que ele é bem parecido. Sinto jogando Mortal Kombat modificado quando eu jogo Injustice. Justo. O 2 também, eu tenho aqui no... Ele entrou no Xbox Game Pass, então eu joguei ele e também me lembra bastante Mortal Kombat. Deve ser a mesma equipe também. É um jogo bacana, não é tão ágil assim. Mas é legal. O segundo tem um gráfico bem incrível. E eles pegam bastante, pelo menos a percepção que eu tenho, de que eles pegaram bastante a afeição dos atores dos filmes. Como por exemplo a Arlequina. Parece bastante com a atriz que atua como ela no filme. O Batman, se não me engano, tem as bochechonas lá do... O cara lá que eu esqueci o nome. Do Ben Affleck. E assim por diante. Tem como você também customizar, né? O segundo jogo é customizar os personagens. Acho que o primeiro também tem. Não joguei tanto, não lembro mais como é que é. Mas é um jogo bacana. Então é a segunda vez que eles estão dando Injustice. E esse outro aqui, o Shadows Awakening. É um jogo que parece bastante Diablo. Hum, tão interessante. Agora me interessei. Já mudei de opinião em relação aos jogos desse mês. Tá feliz agora? Tô feliz. Se tiver multiplayer, estuarei mais feliz ainda. Deixa eu checar rapidamente se ele tem multiplayer. Não tem multiplayer. Pior mês de todos. Ai, meu Deus. Como que um jogo estilo Diablo não tem multiplayer? Vamos pra próxima notícia. Triste. Tadinha. Triste, muito triste. Nintendo venceu uma ação contra um pirateiro safado. E vai ser indenizada em 2,1 milhões. Será que esse cara vai ter esse dinheiro pra pagar, bicho? Nossa. Eu acredito que sim, porque ele recebia moneys através desse site. Dinheiros. É um site chamado Ron Universe. É, se esse cara é esperto, ele tá com os bens tudo em Bitcoin. Tá tranquilo. Esse caso aí tá rolando desde 2009. E o nome do rapaz aí, ele é um morador da Califórnia. E ele tem o nome de Matthew Storman. Ih, Matheus. Ele acusou no processo que ele não era responsável pelo upload dos jogos. Ah, vá. E o mais importante, é como eu falei, né, a página, esse site aí cobrava uma assinatura de 30 dólares anuais pra que os membros pudessem baixar os jogos antes das pessoas que tinham a conta gratuita. Então tinha uma vantagenzinha ali pra quem pagava esse valor anual. Sim, gente. E os moradores anuais. Abraço, Gavin. Com certeza ouve a gente. Certeza. Com certeza. Então aí, vamos fazer. Faça as contas. 30 dólares anuais. Lá quantos usuários tinham esse site. Pelo menos mil, chuto. Então é um valorzinho bom aí pra embolsar. É um dinheirinho, né? É um dinheirinho, né? Cada vez a gente tem menos pirataria de jogos na internet, principalmente de jogos da Nintendo. Uhum. Então as pessoas com certeza estavam dispostas a pagar pra ter exclusividade ali desses jogos. Não tem muito o que fazer, né? Você tá pirateando as coisas que não é sua, tá ganhando dinheiro em cima disso ainda. Então não tem como te defender. E ainda mais coisa da Nintendo. É esperado que faça alguma coisa, né? Assim, se o cara estivesse distribuindo ali gratuitamente e tudo mais, até dava pra ele dar um migué. Ah, não, tô só preservando os games. Tô fazendo... São só games antigos, tá? Mas o cara tava cobrando uma assinatura. Então... Ih, a casa caiu. Triste fim. É complicado, né, cara? Os caras insistem em fazer pirataria de forma pública, sabendo que é crime. Aí depois acha estranho, né? Quando é preso, é... Mas fazer o quê, né? Paciência. Acontece. E agora, para a próxima notícia, uma novidade para a geração atual de consoles, teremos um remake em HD de um joguinho que provavelmente vai deixar muitas pessoas felizes, que é Dragon Quest 3. Bem louco. É empolgante? É empolgante. Vi os visuais aqui. Está muito bonito, tá parecendo o Octopath Traveler. Ah, bonito mesmo. Tá bonitão, hein? Tá gato. Bonitinho, daorinha. É o Dragon Quest 3 HD. Infelizmente, ainda não temos uma data de lançamento. Mas, de acordo com o trailer aqui, parece que ele já tá bem acabado, no bom sentido. Tá muito bonito. Nossa, eu gostei tanto do... No trailer tem uma cena que tem aguinha do lado ali, mano, a água tá tão bonitinha. E esse remake aqui, ele foi anunciado para celebrar os 35 anos da série, e está fazendo 35 anos esse ano. Saudades, Fly. Fly, grande Fly. Muito bom, esperamos aí para ver em quais consoles ele vai ser lançado. Tenho certeza que Xbox vai ficar de fora, como sempre. É. Vai sair para Switch, com certeza, e Playstation. Será que vai ter em português? Acho que não, hein? Será? Seria legal, hein? Seria bem bom, hein? Será que a Square se importa com os fãs do Brasil? Será-se? Será-se, fica no ar aí. Fica igual Homem-Aranha. Isso. Isso. E vamos aqui para a última notícia dessa versão demo do podcast, que é o Sonic, o novo jogo do Sonic, que foi anunciado, e vai chegar para 2022, na nova geração de consoles, e o seu nome é Sonic Zep. Na verdade, o nome dele não é Zep, mas dá a entender por causa de um logo que aparece no final ali, e as pessoas estão interpretando como Zep. É um formato ali que dá a entender que é esse, a escrita que está ali. E ele vai ser lançado em 2022, como eu falei, para Playstation 4, Playstation 5, Xbox 1 e Xbox Series X, S, PC e Switch. Até o momento a gente só sabe que ele é um jogo 3D, e eu espero que seja um bom jogo e a progressão seja horizontal em vez do desastre que é a maioria dos jogos do Sonic 3D, que é simplesmente você correr para frente e já era. É, porque correr para trás só criança faz. É, é verdade. Entendi. E não só isso, como também foi revelado, como as pessoas estavam esperando, que o Sonic Colors, ele vai voltar em uma versão HD. E o seu nome será Sonic Colors Ultimate. Vai ser lançado para Xbox One, Playstation 4, PC e Switch. No trailer tá tudo muito bonito. Tá mesmo. Vai ser lançado no dia 9 de setembro deste ano. Para quem não lembra, esse jogo foi originalmente lançado em 2010, 11 anos atrás. Se não me engano, para Nintendo Wii e Nintendo 3DS. Eu joguei muito pouco esse jogo na época. Vocês jogaram esse Sonic? Sonic Colors? Não. Eu não cheguei a comprar e nunca joguei em outro lugar, então é isso. É um dos jogos do Sonic que as pessoas mais falam bem. Estou curioso para poder rejogá-lo de verdade dessa vez, porque na época eu não tinha muito interesse nele não. Parece bacana, confio na opinião da maioria. Nem sempre é uma coisa boa isso aí, hein? Mentira, não confio em nada. Ah, tá. Isso aí, mais Sonic esse ano e mais Sonic ano que vem. Duas vezes Sonic. E assim a gente vai encerrando o podcast aqui, a versão demo. Primeiramente, se você quiser ouvir a versão completa dele, você acessa lá apoia.se barra jogando casualmente. E além de ouvir a versão completa deste podcast, você também tem acesso aos nossos podcasts bônus. Você recebe os podcasts de forma adiantada e também exclusivamente o Notícias Casuais completo na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoiador. E como eu falei, essa quinzena estaremos realizando aqui um concurso de sorte para as pessoas que nos apoiam de um gift card na loja de games. A sua escolha é de até 100 reais. Então, até 100 reais não. 100 reais. Valor fixo. Então, faça parte do nosso grupo de apoio em apoia.se barra jogando casualmente para você ter a possibilidade de ganhar este gift card. E Bia, como as pessoas podem fazer para falar com a gente através do melhor grupo do melhor mensageiro de todos? É só nos procurar em t.me barra jogando casualmente e vir para o Telegram. Como o Jason disse, é o melhor mensageiro. Não tem nem o que dizer. E agora estaremos também reativando o nosso Discord. Você pode acessar através do link jogandocasualmente.com.br barra Discord e você cairá em nosso grupo do Discord que está sendo organizado novamente aí de forma correta dessa vez. Então, se você prefere o Discord, tem essa opção em vez do Telegram. E com isso, a gente vai se despedindo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Aloha. Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.